Quero começar esse vídeo mandando um salve aí para os dois mitos que estão aí no clube de membros do canal, você também pode fazer parte, tá bom? É bem baratinho pra poder ajudar o canal e é o meu trabalho. É o Patorikums e também tem outro aqui, cara, mas só que ele botou o nome dele em japonês ou chinês, não sei se é chinês, japonês, enfim, coreano, sei lá. Mas está aparecendo aí, então eu desejo aí um salve pra vocês, tá bom? E é claro pra todos do canal, mas falando o nome deles aqui porque eles estão me ajudando aqui também. Não seja membro, se você quiser fazer parte, pode fazer parte, beleza? Tamo junto. Salve mitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal, eu estarei trazendo mais um vídeo de reação para vocês, beleza? E eu estarei vendo mais um vídeo do Voicemakers, mano, eles estão me mandando ver porque eles estão fazendo vídeos praticamente quase que um atrás do outro, né? Porque eles demoravam um tempo pra redublar e agora, cara, tá sendo muito rápido e eu tô gostando muito. E como eu já falei, eu gosto muito de redublagem e dublagem, então eu estarei vendo com o maior prazer um vídeo que eles soltaram aí recentemente, que é um vídeo aí até do Mortal Kombat, o nome do vídeo é MK Shaolin Monks, o Torneio Bagunçado, beleza? Eu estarei vendo com você naquele mesmo esquema de sempre pra vocês verem as minhas reações. Mãe, que delícia! Então já vai deixando o seu like bem esperto pra ajudar o Negão, se inscreva no canal, ative o sininho e se você é novo ou nova no canal, sejam bem-vindos. Ai, gosto tanto dos seus vídeos. Reita, já sabes que é uma espada do Negão, ó, regozente para você beijar à vontade e continua sentadinho vendo visualizações e aproveita vai nadar com o Tobarão. Sem mais demora, sem enrolação, bora para o que interessa direto para o Riet, é claro, depois da nossa vinheta, valeu-a! Alexandre Mária da... Vamos ver! Há muito tempo atrás, haviam compras... Nossa, é aquele antigão, hein? Entre guerreiros totalmente desbalanceados, tinha ninja que treinou a vida inteira, apanhando pra gente que fez seis meses de sudor na academia do seu Armando. Policial da SWAT batendo em ninja com telecinese que foi criado a partir de milhões de almas de guerreiros mortos. Onde com chapeuzinho afiado, vencendo dois feiticeiros imortais. Ator de Hollywood batendo em deus ancião. É, é, mamacus totalmente forçado, inconsistente, mas todo mundo amava. Isso é um combate mortal. É verdade. Agora eu vou contar como foi que aconteceu tudo aqui. Agora, nessa chuva, pedi pro imbecil do Liu Kang trazer a droga de um guarda-chuva pra mim. Eu falei que ia chover, eu sou o deus do trovão, cacete! Eu sei dessas coisas. Chamei o cara pra gravar o depoimento aqui pra mim, mas nem isso ele sabe fazer. Ele só fica girando ao meu redor, me deixando tonto. Já pedi pra ele parar. Liu Kang! Para Liu Kang! Para! Ele não quer parar. Ele não quer parar. Ele tá achando engraçado. Ele acha que tem graça. Não tem graça. O assunto é muito sério. Tamo falando da proteção do plano terreno. Cacete! Agora eu vou parar de enrolar. Pô, tô ficando um tonto já. Vamos ver. Vamos ver. Gente! Gente! É um contra um! Uma batalha por vez! Por que? Tá todo mundo lutando ao mesmo tempo! O que vocês estão fazendo? Sub-zero, seu filho da p***! Eu vou me picar! Calma, Scorpion! Por que essa falta de compaixão? Eu sou o sub-zero, mas é você que está sendo frio! Vai tomando p***! Fica frio aí! Caraca! O que é isso, Treino? Você não tem nada a ver com isso! Por que tu me bateu? Porque eu sou um merda! Isso faz sentido! Fica só! Machi, escroto, amistado! Só não te bato com as minhas mãos porque eu não quero encostar em merda! Chiu! Mulher não fala! Vai lavar as lousas! Vai! Irra, baixista! Você tem que pedir desculpa por ser homem! Ixi! Boa, Johnny! Obrigado! Agora passa por c***! Adeus de fazer mais evoluído que vocês três! Cês tem que ter a mente mais aberta! Assim! Alas o cabelo! P***! Nossa, que boca fechada! Uuuu! Ai, meu bem! Cê me dá um chutão aqui também! Valeu, filho da... Fota-se! Uuuu! Quem é você? Eu não tô enxergando! Chega mais perto! A maldita idade! Vai ver quem tá lá! Finalmente chegou a hora de provar o meu valor para a Shenzhou! Pai! Você estava errado! Você vai ver! Uuuu! Eu não sou inútil! Viste? Fio! Fio! Uuuu! Para de managuale, meu! Chá! 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 Eu acho que eu vou faltar ao trabalho amanhã! Fio! Fica pra perto pra eu ver quem tu é! Ei! Não tô ouvindo mais nada! Vai no meu pau! Uuuu! Ei! Eu sei quem eu to sei! Porque pegou a minha filha! Achei uma entrevista só do meu queijo! Tô me deixando de me ver, gente! Sou opa! Por que é isso, querido? Por que você me bateu? Porque eu sou merda! Respeita a minha história, garoto! Eita! Caraca! Eita! Mil quem tu tá em maus lençóis! Essa! Será que é agora que eu ajudo ele? Uuuu! Ah! 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 Não! Ah! Ah! Meu Deus do céu! Caramba! Me pergunto se eu deveria ajudar agora! Sua alma é minha! Poxa! Eu acho que é agora! Ah! Ah! Minha artrite! Na moral, Kunglau! Tu podia ter usado aquela vara pra furar o veio! Teu chapéu pra ter fatiado ali no meio! E tu quis dar uma voadora! Tu tá de sacanagem, Kunglau! Não dava pra pensar nos detalhes! Ae! Pega a tampa! Que tampa! Essa aqui, ó! Ae! 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 Error! Go! 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 Mas o cabre é bonito, ó! Eu não gosto de gente bonita! Eita caralho! E eu não gosto de gente feia! Eu vou te matar, Sub-Zero! Nossa! Eu sou do final! Ah! Foi mal! Te achei... Fascinante! Eu falei pra ficar frio, Scott! Ah, você! Essa peruca que tu trouxe doce não ofereceu! Seu egoísta! Ei! Eu quero também! Então toma! Ah! Que delícia! Tu não tem vergonha de bater no idoso? Charol! Que mulher! Direitos iguais! É! Ei! Um pouco! Ei! Merda! Porra! Agora sei que tu pediu pra apoiar! Ei! Agora é que eu dou fatality! Sub-Zero, seu filho da puta! Meu nome, que isso! Tá maluco! Doido! Vocês que ficam aparecendo na minha Facebook! Nossa! Esse escopio tá muito louco! Ei! Cê velho é foda! Cês tão ferrados agora! Meu filho... Caraca! Ele faz academia! Que que é isso? Cês tão maluco! Que baderna é essa, cara? Tô tentando malhar! Tu acha que é fácil levantar dois subindo de uma vez? Olha lá o macho escroto que tira foto na academia pra se exibir! Ei! Ei! Não tiro fotinha não! Eu faço é malhar! Né não? Sub-Zero! 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 Entrar nesse portal depois de mim pegou minha mulher! Não! Pera! A f*** agora já era! Pera aí, pai! Minha refeição extra, hein? Peidei isso aí! Caraca! Só apanhei hoje! Eu também! O Sub-Zero entrou aí! Eu vou lhe vingar! Caraca! O torneio já começou? Eu tava comendo um pastel ali! Pastel? Eu quero! Eu quero! Eu quero! Eu quero! Eu quero! Pastel no Flávio! Uuuu! Parece que o Pablo já tava marrando! Eu não consegui ver nada! Porque tava comendo pastel! Nem sei se isso é verdade! Próximo episódio do meu documentário! Eu vou contar a vez que caí na porrada com sanguessuga e o meu... Nossa! Foi louco demais! A gente entendeu! Liu Kang! Tu não vai parar de girar essa merda! Cacete! Aí! Vou falar a parada pra vocês! Sub-Zero! É bom cor não! Tá ligado? O cara vai entrar aqui! Com o chifre batendo no teto! Sai arranhando as coisas tudo! Tá ligado? Falar pelas portas é muito fácil né! Quero ouvir tu falar isso aqui na minha cara! Viu! Sub-Zero! É no cor não! Vai entrar aqui! Com o chifre batendo no teto! E sai arranhando as coisas tudo! Porra! Falar na cara mesmo! Pois é! Meu relacionamento tá indo ruim mesmo! E tu? Como é que tá lá tua esposa? Ah! É mesmo! Ela está morta! Ah! É! Pois é! Mas e aí! E a tua mãe! Como é que tá? Ah! Ela tá bem! Lá em casa! Ah! Ah é! E o teu pai! Como é que ele tá? Ele tá bem também! Ué! Tá treinando com meu irmão! E o teu irmão! Ah! Ele tá bem também! Ele tá! Ele tá bom! Mas aí! Acorda! Meu p***! A tua mão! Teu p*** é o areu morto! Meu p*** é o avião! Ah! Quer saber? Vou te lançar a técnica que aprendi recentemente! A técnica que aprendi com o professor Márcio! Professor Márcio? O que é isso, seu sensei? Tenho medo dele não! Vou até atrás dele se for preciso! Pode-se dizer que sim! Ele é meu sensei! E o que que ele te ensinou? Te ensinou a jogar gelo? Essa tá manjada já! Não! Ele me ensinou várias técnicas de desenho! Que? E é por isso que eu quero te falar do curso no Tutorial Comic! Caralho! Tava demorando mano! Que? Que? Tutorial Comic! Tava demorando! Subzero! Para de fugir do assunto! Seu filho da p***! Eu vou me vingar! Esquece isso rapá! Se liga no curso! O negócio tem 17 aulas! Online! Não desenassem o básico do desenho! Tu vai sair desenhando os bravos tudo! Calma a boca! E? Pois é! Como eu ia dizendo! Tu vai sair desenhando os bravos tudo! O Batman! A Mulher Gato! A Zatara! A Psylon! Eu não quero saber! Eu quero ir ficar! O Naruto? É! Gostou né? Não! Eu só me perdi por um tempo! Então! O curso é de comics! Mas você pode desenhar animes também! Os conceitos são os mesmos! Seca! Agora! Venha me enfrentar! Você pode assistir aulas online! Caraca! Que droga! Mas já sei! Já entendi! Caraca! Se tu continuar fugindo do assunto! Eu vou te bater! O curso disponibiliza! Eu vou te bater! O curso disponibiliza! Eu vou te bater! Meu Deus! Baixe logo! Que droga! Pô! O curso disponibiliza! O curso disponibiliza! O C******! Que droga! Que droga! Que droga! Que droga! Que droga! Que droga! Eu não quero saber de curso! Eu nem sei o que é curso! Curso é uma série de aulas que você... Eu não quero saber! Eu não quero saber de desenho! Eu quero saber de porrada! De matança! De combate mortal! Caraca! Eu sou ninja! Eu não sou desenhista não! Pô! Desculpe! No curso de desenho! Chega! Subzero! Eu vou te dar um flatart agora! Eu desenhei você! Que? Sério? Cadê? Sim! Ó! Pô! Bonitão mesmo! Fala mais desse curso aí! Agora você quer saber, né? Que merda! E aí, Scott! Você vingou? Pra mim tanto faz! Eu só vim ver a desgraça! Cala a boca aí, Plotinho! Subzero vai falar do curso de desenho! Porra! Curso Tutorial Comics! Aprenda do básico ao avançado do desenho online! 40% de desconto por tempo limitado! Pô, maneiro, maneiro! Acesse agora! Link na descrição! Link na descrição! Boa! Calou! Tem mais alguma coisa? Que caralho é isso? Eu pulei no portal e... Cai aqui no calabouço! Portal nada da vez do Shang Tsung, hein? Eu sei lá do que tu tá falando, maluco! Eu só queria comer um pastel! É, o... É, pois é, meu! Subzero! Você tá aqui, seu filho da p***! Eu vou lhe me guiar! Liu Kang, Kung Lao, não temos tempo a perder! Que p*** é essa? Que que vocês tão fazendo aqui? Acho que a pergunta é... O que você tá fazendo aqui? Boa! É... Bom... Enfim... Ninguém aqui vai brigar! A parada agora é a seguinte! A parada agora é muito séria! Vocês caíram aqui e agora estão presos! Terão que trabalhar em equipe para sair! É o único jeito! Ah... Não... Não é não! É só eu fazer uma escada de gelo e subir de volta! E eu posso só me teleportar, ué! Cri cri! F***! Eu realmente não esperava que vocês estivessem aqui! Tá! Então é o seguinte! Vou deixar um presente no fim do calabouço! Quem chegar primeiro, pega! Presente? É! E não vale se teleportar lá pro final! Tem que ir andando! Hã! Sabe por que ele proibiu o teleporte sub-zero? Porque se eu pudesse usar, eu ia te vencer fácil! Sabe por quê? Porque eu sou melhor que você! Tá, tá, cara! Seu filho da p***! Eu vou me vingar! Calma, cara! Vocês estão trabalhando em equipe! Vai ser do trovão! Valendo! Do trovão? Peraí! Tá ouvindo isso? O quê? Parece uma série nova chegando, Voicemakers! Parece o quê? Pfff! 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 É isso, galera! Esse foi o Voicemaker! Como eu falei e repito, amo a redublagem do Voicemaker! Cara, é muito bom! Gosto de redublagem! Gosto de dublagem! Se tiver outro canal que vocês sabem que tem redublagem, pode indicar, tá bom? E, é claro, se mais pessoas indicarem esse canal, obviamente estarei fazendo, tá? Vamos fazer aquele esquema que eu sempre fiz aí! Tá bom, galera! Espero que vocês tenham curtido aí o react! E eu parabenizo o trabalho do Voicemaker! Como sempre, é sempre muito bom! Mesmo eles fazerem de forma engraçada! É, na verdade, também de uma forma que eu vejo profissional! Os caras são muito bons no que fazem, cara! E eu queria ter o prazer de um dia dublar um personagem aí! Mas, né? É, né? Vai que, né? Um dia, quem sabe, talvez, né? Então é isso! Vou ficando por aqui! Muito obrigado a todos! Aguardem mais vídeos do Negão! Até a próxima! E valeu! Caraca! Esse cara tá olhando pra mim! Pera aí! Deixa eu pegar aqui no pescoço dele! Mas, ó! Eu sou hétero, hein! Pera aí! Deixa eu ver o que eu vou falar pra vocês! Deixa eu pensar! Ah! E essa aí! É... Alexandre na área! Baaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa